E aí pessoal, tudo bom? Daniel Saraiva com você, diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. E aí pessoal, tudo bom? Daniel Saraiva com você, diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. E atendendo a pedido de vocês, finalmente nós conseguimos mostrar para vocês o Caio Apache Vip 3 em Scania F250 Euro 5. Então galera, esse daqui é o cubo de roda tradicional da Scania, eu mesmo tenho utilizado nos Scanias Rodoviários que a gente sempre mostra no vídeo. E esse daqui, ele é com feixe de mola, tá galera? Ele não tem suspensão a arca, lembrando que a Scania, na versão motor dianteiro, no caso desse modelo convencional, não tem como opcional suspensão a arca. Esse veículo, ele é adotado de três portas. A porta do meio é com elevador. Ele está sendo utilizado como escolar, mas ele era do sistema urbano de São Bernardo do Campo. Beleza? Beleza? Beleza. Então galera, esse daqui é o motor da Scania, da SC9, de 9 litros, 5 cilindros. Olha aqui o tamanho da cabeça dos cilindros, galera. 5, não é 4, como a gente vê na Volkswagen e na Mercedes, e também não é 6, como a gente vê também na Volkswagen, na Mercedes, na Agrale e na Iveco. Ele é 5 cilindros, ele tem 9 litros de tamanho e ele é 250 cavalos. Esse motor é o mesmo motor que equipa o K310, o K250, que eu já mostrei no canal da cidade administrativa, que roda lá na cidade administrativa, e também é o mesmo do K310 rodoviário, tá? Então esse motor, ele tem a capacidade de chegar até 310 cavalos. No caso aqui, ele está limitado a 250 cavalos, tá bom? Então, aqui como vocês podem observar, a turbina dele fica aqui do lado direito, e o câmbio dele é um câmbio por cabo, câmbio da ZF por cabo, tá? É o mesmo câmbio que é utilizado no Volkswagen 17230 e no Volkswagen 17260, no Volvo B270F, no Iveco 170S28 e no Agrale MA17 com motor Cummings, tá? Que é a partir de 2017. Então é um câmbio por cabo. Aí o pessoal pergunta, Daniel, mas qual que é a diferença de você estar destacando ele ser por cabo, a diferença dele ter cabo ou não? O que acontece? Espaço. O câmbio, quando ele é por cabo, os cabos aqui, ó, você pode dobrar eles, você pode malear eles de acordo com o espaço que você precisa. No caso aqui, ó, os cabos eles ficam pra frente. E a caixa de marcha tá onde, Daniel? Ela tá aqui nesse quadrado. Então, se fosse num câmbio convencional igual a gente mostrou no F230, no Torino 2007 de 15 metros lá de São Paulo, do sistema de Santos, e no F94 que a gente mostrou, tanto em Torino 99, quanto no Urbanus S, ele teria uma haste saindo daqui e ela teria que fazer uma curva nessa parte pra acionar a caixa de marcha aqui. Então ela ocuparia mais espaço, é um custo a mais de manutenção. Então ela, nessa configuração aqui, ela é muito mais fácil de dar manutenção e ocupa muito menos espaço, ou seja, praticidade, tá? Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Então, pessoal, o painel desse ônibus, ele é muito simples. Ele tem aqui as teclas da Toreb, que elas são compactas, elas são menores. Olha aqui pra vocês verem. Elas são compactas aqui Aqui a gente tem as teclas do ventilador Aqui a gente tem das luzes, do ventilador do motorista Aqui a gente tem o painel do freio de porta Aqui nós temos o tacógrafo E o painel simples, com os mostradores simples da Scania Aqui a gente tem as teclas que são do chassi E as válvulas de abertura das portas Aqui a gente tem a caixa de letreiro que vocês já conhecem Inclusive com o famoso dedo duro na tampa do letreiro E agora a gente vai conhecer o salão dele A gente vai conhecer o salão dele E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esses bancos começaram a ser utilizados no Apache VIP 3, no Millennium 3, na versão básica do Millennium 3 e também no Millennium BRT. Detalhe também que esse ônibus tem essas alças, que isso aqui é opcional, tá galera? Isso aqui é o... a empresa na hora que ela vai encomendar, ela pega e pede que tenha esse aqui. Agora eu tô achando curioso o seguinte, é ter essa barra aqui de segurança nesse espaço pra cadeirante, né? Por quê? Porque esse espaço aqui tem que permanecer vazio. Tendo cadeirante ou não, esse espaço ele deve permanecer vazio. Então galera, não deixa de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. E detalhe, tem vídeo antigo no canal, hein? Dá uma olhada nas playlists. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte traseira dele. Lá na CS Brasil, eles utilizavam máscara prata e com as lanternas eram de LED branco, tá? Ele já tá com a placa do Mercosul. Pra quem não conhece os detalhes da placa Mercosul, é o seguinte. As letras são vermelhas, no caso do veículo de serviço. E a moldura dela também é vermelha. Na placa atual, a anterior, ela é o seguinte. Ela é fundo vermelho com as letras brancas. Então aqui inverteu-se. O fundo é branco com as letras vermelhas. E com o escrito Brasil, o brasão do Mercosul e a bandeira do Brasil. Beleza? Então, esse daqui, a traseira dele, ele tá com a publicidade, tampando o vigia traseiro. Por isso que a gente tá mostrando dois ônibus diferentes. Um sem a publicidade com o vigia traseiro e esse daqui com a publicidade. Que é o que acontece aqui em Belo Horizonte. Por conta da publicidade, as empresas nem colocam o vigia traseiro. Entendeu? E o que acontece aqui em Belo Horizonte.